Olá pessoal, estamos de volta aqui no nono vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre a leitura desse livro incrível Liberdade Financeira em 5 anos, do nosso duplo diamante Lino Barbosa Hoje, especialmente esse nono vídeo, nós estamos gravando dia 22 de janeiro Um dia após o evento que nós tivemos da nossa empresa, ontem lá na sede da Forever Foi um evento incrível, que a gente sai alucinado com as possibilidades que essa indústria nos traz E por coincidência, a gente vai entrar num capítulo agora, que é a página 105 Capítulo 21, Mate Multinível, uma nova oportunidade de negócio Então, o caso vem sobre o evento de ontem Então, sem mais delongas, vamos lá Para quem é esta oportunidade? Para quem quer a liberdade econômica e financeira e uma mudança significativa de estilo de vida O que é esta oportunidade? Um negócio ético, legal e moral Um negócio seu, onde você é dono do seu próprio... Vou iniciar o parágrafo Um negócio seu, onde você é o dono e seu próprio chefe Um negócio de baixo investimento e sem risco A não ser o de ficar rico Um negócio com a possibilidade de crescimento ilimitado Um negócio onde você ganha o equivalente ao que trabalha Como ganhar nesta oportunidade? Você ganha dinheiro ajudando e associando seus familiares, amigos e colegas Você ganha dinheiro conhecendo gente nova todos os dias Você ganha mais quanto mais ajuda toda a sua rede A crescer e ganhar dinheiro Você ganha para fazer algo que já faz a vida toda naturalmente Ou seja, indicar Por favor, não continue a leitura sem antes avaliar e responder a si mesmo Quantos fornecedores você conhece? Considere os habituais e os novos Quando as ofertas, os produtos ou o serviço que eles oferecem para você são de qualidade O que você faz? Você os indica para outras pessoas? Sim ou não? Quantas vezes você já indicou A churrascaria que serve aquela carne maravilhosa Aquela picanha no ponto O mecânico que é competente e honesto O super corte daquele cabeleireiro ou cabeleireira O pãozinho daquela padaria do bairro A pizza deliciosa, ainda que seja cara O supermercado que está com uma oferta interdível O restaurante comidinha nota 10 a um preço justo Muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes você recebeu desses mesmos fornecedores Desconto, bônus ou comissão Por comprar seus produtos ou serviços O fabricante do sabão em pó que você usa, já lhe pagou comissão para usá-lo? Ou de creme dental do batom ou da lingerie Por indicar e apresentar novos clientes a eles? Exemplo Os amigos que levou ao restaurante Levareiro um desconto Ou ao borracheiro Ao barbeiro Ou ao mecânico Muitas vezes Você respondeu as questões da página anterior? Então vai entender muito fácil A essência do marketing multinível Você ganha dinheiro do fabricante por consumir o produto Você ganha dinheiro do fabricante por indicar e apresentar novos clientes a ele Simples, inovador, óbvio e justo Parte 6 Construindo seu negócio sobre um firme alicerce Capítulo 22 O que pensei e fiz O que penso e faço Lino Barbosa Tem uma pergunta Porque a maioria das pessoas que inicia nesse negócio Não tem um resultado expressivo Sendo que ele é grande, lucrativo, inteligente e justo Em meu primeiro contato com o marketing de rede Imediatamente compreendi quão sério e promissor ele seria para a minha vida E para a de muitos que viriam após em mim Escreva aqui o que pensei e fiz E o que penso e faço É claro que com o tempo fui aprimorando a forma de executar E continuo em processo de atualização constante do pensamento e da prática Mas os princípios não mudam Nem mudarão Quando iniciamos esse negócio Precisamos considerar alguns pontos importantes Atividade B Por ser um negócio que normalmente se inicia usando as horas livres A maioria das pessoas tende a não dar o devido valor e não se comprometer o suficiente Como exige qualquer negócio Hobby A maioria tende a encará-lo e praticá-lo como um hobby E tudo o que se faz como um hobby traz resultados de um hobby Ou seja, algo para nos preencher o tempo e relaxar Dinheiro fácil e rápido Um equívoco É pensar que por ser tratado de um negócio de duplicação de pessoas Todos vão ganhar dinheiro fácil e rápido E ficar ricas da noite para o dia Dinheiro sem trabalhar Outro equívoco É pensar que vão ganhar dinheiro sem trabalhar Mas como se costuma dizer O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho É no dicionário Pensamento negativo As pessoas não acreditam Quem podem ter sucesso extraordinário em suas vidas Tendem a pensar sempre em menos do que merecem Todos ganham É um grande erro pensar que ganharemos dinheiro em cima das pessoas Nesse negócio ganhamos dinheiro junto com as pessoas Considerados esse ponto Então iniciar adota uma atitude positiva E deixa a negativa de lado para sempre Essa decisão é fundamental e inadiável Capítulo 23 Reprogramando o seu eu Tenha bem claro em sua mente o seguinte Ao ingressar nesse segmento Você não será empregado Ou representante da empresa A ou B Vai ser dono do seu próprio negócio Em parceria com a empresa escolhida Vai adquirir uma franquia pessoal O maior desafio é compreender e assimilar o fato de ser dono da própria empresa Sabe por quê? Quase todos fomos criados para ser empregados Ou trabalhar para outra pessoa Assim demora para cair a ficha Deixe de lado o condicionamento de empregado Que trabalha para alguém para dar o melhor de si como dono Empreendedor e empresário Quando trabalha na empresa tal Para fulano de tal Às vezes não é fácil dar o melhor de mim Em momentos de cobrança máximas Pressão Que exigem horas extras Sacrificar feriados Lazer Tempo para a família Estudo O meu eu interior está pensando Estou aqui me matando E o patrão colhendo os frutos O dinheiro E eu só com trabalho O sacrifício é só meu Na realidade Isso não é sempre uma verdade Grande parte das empresas Em algum momento Passa por sérias dificuldades A ponto de os donos nem receberem Seus pró-labores Em prol do funcionário Por mais honesto, trabalhador, íntegro E comprometido que eu seja É humanamente impossível Nessa situação conseguir dar o meu melhor Pois me sinto explorado No entanto Quando sei que estou trabalhando para mim Faça qualquer sacrifício Pelo tempo necessário Até mesmo debilitado Fisicamente Cansado, doente Mas feliz Porque o meu subconsciente está dizendo Este prêmio é só seu É só meu A força do meu subconsciente Entra em ação E compensa qualquer estresse Esta reprogramação Do seu eu Vai determinar O tamanho do seu sucesso Neste negócio Capítulo 24 Siga o sistema 100% É ensinável Quando iniciei esta atividade Descobri que não bastava Associar a minha companhia Eu tinha que aprender Como fazer o negócio Foi quando me disseram Que a empresa disponibilizava Um sistema de treinamento Ele me capacitaria Qualificaria E manteria E me manteria motivado Até que eu conseguisse O registrado financeiro Que então traria A motivação natural Essa escola Estaria à minha disposição Desde que eu estivesse Disposto a segui-la E fosse 100% Ensinável Participei de tudo Treinamento educacional De produtos Seminários Apresentação de negócios Convenções E o que foi oferecido Para o meu crescimento Portanto Ao ingressar No incrível mundo No marketing de rede É importantíssimo Observar-se A empresa que vai escolher Como parceira Tenho um bom sistema De treinamento Formatado Para ajudá-lo A crescer E a prosperar Condicionei-me A adotar E seguir o sistema Lembrar que Este é o meu próprio negócio Fazer eu mesmo Ganhar velocidade Até hoje Eu faço isso Bom pessoal Estamos aqui Encerrando a página 115 Aqui basicamente Eles falaram Sobre sistema Que toda companhia De multinível Costuma ter Pelo menos Uma boa empresa Para ter Este sistema De treinamento Quando eu iniciei Ele Há 12 anos Atrás Ele já me deu poder Para em 3 meses Eu pedi Demissão Do meu emprego Abri a minha Própria empresa Já Com o know-how Que eu tinha Na atividade Que eu exercia Que era motoboy E com esse conhecimento Que a gente aprende De liderança Dentro desse negócio Nós estamos entrando Na parte do livro Agora Que é a parte Como o Lino Pensa Em relação Ao negócio Uma coisa Que ele fala Muito importante É o sistema De treinamento É que não basta Você gostar Da apresentação Do plano Não basta Você ir lá E comprar Um kit Da empresa E achar Agora eu vou sair Convidando todo mundo Todo mundo vai iniciar O negócio Daqui De uma semana Daqui um mês Daqui dois meses Eu já estou rico Não é assim É um processo Que muitas vezes Você tem que se lapidar Que se você Se conectar Ao sistema De treinamento Com certeza Você vai se tornar Um grande líder Vai construir Uma organização Vai fazer dinheiro Aqui ele fala Muito em ganhar dinheiro Mas nós até mudamos Esse palavreado Que aqui você Não ganha dinheiro Aqui você faz dinheiro E para fazer dinheiro Aqui você só faz Se você ensinar Outro a fazer Uma vez que você Ensina outro a fazer Automaticamente Você começa a fazer Dinheiro também A partir da manhã A gente começa Na página 116 Freshback Como iniciei Esse negócio Na prática É bem o jeito lindo Barbosa de fazer O que ele fez Para ter um dos maiores Cheques da América Um dos maiores Não É o maior Cheque da América Latina Dentro da indústria Não só na nossa empresa Mas dentro da indústria E está entre os 10 maiores Dentro da nossa companhia Não sei se de todas as empresas Mas na América Latina E no Brasil É de todas as empresas Ele é o número 1 Por isso eu recomendo Ler o livro dele Deve estar à venda Na Amazon ainda No momento que eu estou Gravando esse vídeo Vou deixar o link abaixo Para você adquirir Direto da Amazon Beleza pessoal Eduardo Silva falando Eu vou deixar o link abaixo Eu vou deixar o link abaixo Eu vou deixar o link abaixo